Aí eu fui fazer os vídeos com ele e tal, tudo morou, aí daqui a pouco quando... Pô, uma vez eu fui naquele shop JK Iguatemi e tinha uma loja da Gucci. Calango, a loja tinha dois produtos na vitrine. Dois! Você chega pra ver o preço dos produtos, compra a sua casa, tá ligado? Os dois produtos é o preço da sua casa. Eu comprei uma carteira da Gucci, que a mulher... Mas no fim é uma carteira, polado. Não, 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 a carteira é útil pra cacete, porque as minhas carteiras... As minhas carteiras, eu sempre comprei daquela dia 25 de março, tá ligado? A minha é? E aí, é uns bagulhinhos que vai puindo, sabe aquele couro que vai puindo? Vai, vai. Que solta na calça, eu fiquei puindo assim, eu disse, meu irmão, vou comprar uma carteira foda, me fala uma marca aí, irmão. Aí o cara falou, não, comprei uma da Gucci, Calvin Klein, sei lá, umas paradas assim, tá ligado? Aí eu fui nessa Gucci e a carteira não era tão... Tipo, era um valor alto, mas eu preciso num videogame assim, foda-se. Isso era um negócio que ia durar pra sempre, eu falei, beleza, né? Era um negócio que não vai ficar estragado, aí eu falei, mano, a mulher chega assim, a mulher vai colocar a luvinha assim... Ela coloca a luvinha, você tá pagando isso, você tá pagando isso, você paga o atendimento. É, é, aí quando ela colocou a luvinha, eu disse, ô minha filha, se incomoda, não. Porque eu só quero ver, né? Eu não quero ver, eu não quero que você faça uma cerimônia aqui. Já tá com a gabinha, tá? Ela foi, abriu assim, aí pegou uma espécie de bandeja e colocou assim e assim e me entregou. Aí quando ela me entregou, eu peguei a carteira, assim, eu peguei a carteira, assim, tá bom, deixa eu ver aqui. Boa mesmo, tem cheiro, tá bom, massa, bacana. Ah, beleza. Eu fiquei até com vergonha de pedir outra pra comparar, tá ligado? Eu fiquei com vergonha, ó, põe essa aí mesmo, tá bom, achei bonita, tá bom. Não, vai ter que ser essa, cabelo RG, você testou RG, cabelo de mobilitação, você dirige ou me dirige? Não, não, porque cabelo, porra, você, ó, o valor da carteira não cabeu o meu RG. É, o mínimo, né, a carteira é mais pra carregar o RG do que o resto, mano. É, é, o RG tem café e ainda dobra um pouquinho a pontinha, né, o ponto, naquele plástico que protege, que protege, que protege, safado. Aí eu fui, comprei ela, nossa, ela botou na bolsinha, assim, mano, bonitinho, assim, fui. Você querendo ir embora ali, embalando, né, eu vou. Eu só quero a carteira, velho. Bora, eu saí, mano, rasguei, assim, o negócio, assim, tirei a carteira, mas a carteira eu tirei com cuidado, né, eu lembro que eu tenho uma frição, assim, na hora, eu tirei a carteira, assim. Tem graça a carteira. Macho, quando eu saí da loja, eu bati uma, bati um, cai um choque de realidade, assim, tipo, caralho, mano. Não, meu microfone deu uma bruxada, mano. É por isso que eles precisam do dinheiro, mano, vai logo, mano. É, mano. Vai logo, mano, patrocina os caras aqui logo, vai, você aí que tá assistindo, volta com os vídeos. Tá comunicando, aqui, ó. Vem, vai, vai, velho. Ó, tela, tá em mim? É isso aí. Bagulho é louco. É pra cabeça de cima e de baixo falar, entendeu? É verdade, mas... Ô, o cara é bom, quando o cara é bom, ele é bom. Não chega a ser dessa forma. Aí eu peguei a cara, mano, quando eu peguei ela pela primeira vez, o primeiro eu cheirei. Acabou aí. Tá ligeiro, cara. Ah, aí cheirou? Aí eu primeiro cheirei. Depois eu... Lamei assim, juro por Deus. Eu boto o ferro, eu faria, eu faria, eu faria. Primeiro eu cheirei aqui. Aí eu fui, abri assim. No fim era a mesma coisa das outras. Guardei assim. Foi isso. Vai bater uma neve, senha? Lógico. Passei um dia triste. Não, eu vou entrar nesse assunto. Eu não sou desses caras que compram, sei lá, o Receita, que compram uma Ferrari e falam... Uuuuuh! Não, eu compro uma Ferrari e falam, caralho, mano. Um monte de dinheiro passando. Não quer nem dirigir essa merda. Puta, eu compartilho esse pensamento, seu Cipá. Eu tô no dilema disso. Eu falei pra você, eu tô agora com a minha casa e eu tô pra me mudar. Eu tô meio que... Eu vou ter que imobiliar as coisas do zero. Inclusive, fazer um chá de panela, sem modo que eu bater. Se quiser levar um micro-ondas pra mim lá, um bagulho. Acabei de comprar um micro-ondas. Acabei de comprar um micro-ondas. Não tinha micro-ondas. Não sei como é que eu tava comendo. Não come, não come. Eu tava comendo. Aí, bolado. Aí tava num dilema de comprar aspirador de pó. Porque eu tenho a Maju. Você conhecia a Maju. E tenho mais três gatos. Não dá pra coxar um pouquinho? Olha aí. Como é que coxa? Camão mesmo. Nossa. Aí o fio foi pro cacete. É isso aí. Se eu tirar o cabo do Mike e voltar no meio da gravação, vai ficar zoando? Já era. Ó, esse ruído deixou a galera suda. Aí, aí, aí. Desculpa, gente. Ergrape. Ficou bom, ficou bom. Tá vendo, pessoal? Por isso que a gente precisa de dinheiro pra pós. Fala, pô. Golinho, golinho. Aí eu tô no dilema de comprar um aspirador. Aí qual que é a fita? Tem um aspirador que custa, sei lá, cinco mil. Aspirador de pó. Só que ele lava com água. Ele tem os cantoneiras pros cantinhos. Ele limpa não sei o que. Ele faz um cafezinho. E tem um aspirador de 500. Esse é o que você pode colocar o pau dentro. E dá até uma brisa. É. E ele suga. E tem um aspirador de 300, 200, 400 conto. Não é tão bom? Não é tão bom. Mas, tipo assim, eu compro de cinco. Durou dois anos. Eu compro cinco aspirador de 500. Até chegar no valor do aspirador caro, eu já tive vários aspiradores. Tamo junto. É empreendedorismo. É quase que fazer tesouro selic. É exatamente isso. Cada episódio eu fico mais impressionado com a inteligência do meu amigo Alcino.